Deixar a família em Cabo Verde para perseguir um sonho foi a opção tomada. Beto Gomes acabou por conseguir a pulso construir uma carreira no basquetebol. Nada fácil. Aos 17 anos tinha que deixar a família e os meus amigos de infância. Não foi nada fácil. Mas com a minha ambição, com a minha vontade de querer triunfar, consegui superar esse medo e cheguei aqui, trabalhei muito para tentar motivar os meus colegas lá em Cabo Verde, a minha família, e tentar gostar orgulhosa, a minha mãe e minhas irmãs. Considerado pela Federação de Basquetebol como o melhor basquetebolista português da última década, o extremo destaca a importância do Benfica na distinção recebida. A importância do Benfica nesse trem foi bastante grande. Afinal, os últimos 10 anos da minha carreira, 3,5 foram passados aqui no Benfica e se não fossem as conquistas que tivemos durante esses 3 anos, dois campeonatos e mais as taças. E também a oportunidade de dar para o meu treinador cá em Lisboa e também o fato dos meus companhias de equipa obrigarem-me a dar sempre o meu melhor no treino, obrigou-me a ter melhores potações durante esses 3 anos. Para tudo na vida, é preciso lutar. Abdicar da companhia de quem mais gosta foi difícil, mas valeu a pena. Sempre há algum segredo e, na minha opinião, o segredo acho que é o trabalho. Porque, como eu digo sempre, não há talento sem trabalho. Por mais talentosos que estes, se não trabalhas, vais acabar em nada. E eu sempre fui uma pessoa muito trabalhador. Sempre aproveitei os dias de folga da equipa para trabalhar os aspectos que tinha que melhorar. Então, por isso, acho que, com muito trabalho, consegui chegar a esse nível e conseguir ter essa extensão. Aos 35 anos, Beto Gomes garante que não pensa parar. Por agora. Claro, acho que sim. Como eu digo sempre, acho que a idade é só um número. O 35 para mim é só um número. Como eu cuido sempre muito bem do meu corpo, sempre a seguir aos treinos. Passo 40 minutos no ginásio a fazer alongamentos e massagens. Que é para o próximo dia estar preparado para o treino. E acho que, continuando nessa linha, consigo forçar mais 3 anos de grande nível ao Benfica. Sempre com os mais jovens no pensamento, o Internacional Português tem projetos em mente. Nada é impossível. Com o trabalho, tudo se alcança. E, como digo sempre, os jovens são o futuro do nosso básquet. E acho importante sempre poder motivá-los de alguma maneira. E a prova disso, no próximo verão, eu, a minha mulher, a minha família, as minhas irmãs, já estamos a criar um projeto que se chama Minga, que é uma organização sem fins lucrativos. Que é para ajudar os jovens em países menos desenvolvidos, através do desporto. O extrema segura, que tem ainda muito para dar, ao basquetebol. Até agora tem sido positivo, apesar de não ser nada fácil. Que a pré-época sempre dura. Até mesmo a palavra pré-época já dói um bocado, não é? Mas tem sido muito positivo. E os novos companheiros, nomeadamente os americanos, têm adaptado muito bem a equipa, a fama da equipa a jogar, a filosofia da equipa. Portanto, acho que nos vão ajudar bastante naquilo que são os nossos objetivos. As expectativas são altas para 2020-2021. No Benfica, o pensamento foca-se na obtenção de êxitos. Eu acho que podem esperar um beitinho de sempre. Nos últimos anos, ou desde que jogo, nunca letrei a minha forma de jogar, a minha forma de pensar e a minha filosofia de jogo. E pronto, agora acho que vão ver um beitinho com mais vontade de ganhar por causa dessa longa paragem que tivemos por causa do Covid. E pronto. Infelizmente não vamos ter os adeptos nas bancadas, mas mesmo assim vamos fazer tudo para ganhar para eles. Beto Gomes é uma das grandes figuras do basquetebol português e das modalidades do Benfica. O extremo quer continuar por agora a fazer o que mais gosta e dar assim muitas alegrias aos benfiquistas.